Em busca de mais uma vitória, chegou o time do meu coração Brilha, bota fogo É tão grande o meu amor, não dá pra comparar Se o fogão jogar, eu vou O gigante voltou, segura que eu quero ver O meu sangue ferve por você É tão grande o meu amor, não dá pra comparar Se o fogão jogar, eu vou O gigante voltou, segura que eu quero ver O meu sangue ferve por você Brilhou, muito mais forte que o sol Fui estolido para te amar Estrela, chama acesa do futebol Nunca vai se apagar O mar de treino e branco vestiu meu país O meu verde, amarelo, bonito, matiz Veloz na estrada dos dois Com a seleção O meu fogão A bola rola E a nossa história Vamos recordar Eu acho o dia E a alegria vai contagiar Com o Lilton Santos, agar Amarildo e titi A cela é fogo, levantou a poeira Bala, 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 malé O povo vai brindar o lé Aqui tem grado, mas joga De novo, de novo, de novo Com o Lilton Santos, agar Amarildo e titi A cela é fogo, levantou a poeira Bala, bala, malé O povo vai brindar o lé Aqui tem grado, pra jogar De novo, de novo, de novo Mas eu tenho que vai Vai Ele vira a magia de um, meu moço Vai Bala fogo jogando Pra ser meu avião Quem nota de ouro Ao mundo encantou Eu sou, vai Eu sou, vai E até hoje A minha estrela Defende as flores Do meu Brasil Valorioso futebol, a base da seleção É tão grande o meu amor, não dá pra comparar Se o fogão jogar, eu vou, o gigante voltou Segura que eu quero ver, o meu sangue bebe por você É tão grande o meu amor, não dá pra comparar Se o fogão jogar, eu vou, o gigante voltou Segura que eu quero ver, o meu sangue bebe por você Brilho, 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 brilho Mais forte que o sol, fui escolhido para te amar Estrela, chama acesa no futebol, nunca vai se apagar Branco deixou meu país, não verde, amarelo, no lindo matiz Reluz! Reluz na estrada dos outros, com a seleção Ó meu fogão, a bola, a bola, que a nossa história vamos recordar É hoje o dia, que a alegria vai contagiar Com o Nilton Santos, a galo, a Marilu e o Didi A seleção é fogo, levantou poeira Rola a bola pro Mané, o povo vão gritar o lé Vai Mané! Aqui tem craque pra jogar a noite inteira Com o Nilton Santos, a galo, a Marilu e o Didi A seleção é fogo, levantou poeira Rola a bola pro Mané, ficou pra trás do lé Volta atrás! Aqui tem craque pra jogar a noite inteira Vai! Reviver a magia de uma emoção Vai! Vai! Bota fogo jogando pra ser campeão Olha a canhota! Canhota de ouro, ao mundo encantou Cruzou na área o furacão E até hoje, a minha estrela Defende as cruz pelo seu trabalho O meu Brasil, o glorioso fogão Alô, dia sucessário Sim, orgulho que jamais se viu É tão grande o meu amor Não dá pra comparar Se o fogão jogar Eu vou, o gigante voltou Meu conselho dele por aqui Eu quero ver O meu sangue breve por você É tão grande o meu amor Não dá pra comparar Se o fogão jogar Eu vou, o gigante voltou Segura que eu quero ver O meu sangue breve por você É tão grande o meu amor Não dá pra comparar Se o fogão jogar Eu vou, o gigante voltou Segura que eu quero ver O meu sangue breve por você Brilha, bota fogo Brilha, bota fogo Brilha, bota fogo Brilha, bota fogo E aí